Olha, nós estamos no Dezembro Laranja, uma campanha aí de conscientização e prevenção do câncer de pele, um dos tipos de câncer mais comum e também mais perigoso. Pra falar um pouquinho mais sobre isso, quem está ao meu lado é a doutora Maria Virgínia, dermatologista aqui do Complexo Médico Pro Vida. Doutora, então primeiro pra gente começar, gostaria de perguntar pra você do que se trata essa campanha Dezembro Laranja. Essa campanha foi lançada pela SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o intuito de alertar e prevenir o câncer de pele, né, das formas que a gente conhece, usando protetor, usando roupas, mas de uma forma geral é um incentivo à prevenção. E também associado a essa campanha, os atendimentos gratuitos por vários dermatologistas, né, trabalhando num mutirão. Esse mutirão foi o ano passado, sempre, todo ano tem uma data específica que a sociedade brasileira determina. Então, no Brasil inteiro, todos os dermatologistas, alguns ligados ou não a instituições, vão prestar esse serviço. Sábado passado foi na Unisul, então coordenado pela doutora Laís, a doutora Bárbara, que também trabalha aqui na Pro Vida. Então, eu participei, outras dermatologistas também foram. Em média, acho que tiveram 140 atendimentos. Perfeito. Doutora, falando um pouquinho sobre o câncer de pele, né, então, é um dos tipos de câncer mais comuns que a gente tem. Como que ele pode ser percebido, né, os sinais iniciais dessa doença? É, com certeza é um dos mais incidentes, né, estima-se que cada ano, em média, o ano passado, acho que foram 85 mil casos novos de câncer de pele. E dentre esses câncer de pele, tem três tipos, né, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, e o mais perigoso de todos, que realmente tem uma conotação de câncer, o melanoma. Então, claro que nessas campanhas o objetivo é sempre ver qualquer lesão maligna, mas com foco principalmente do diagnóstico precoce do melanoma. O melanoma é aquele câncer que vem do sinal, da pinta preta. E o objetivo é o diagnóstico precoce para evitar um grau mais avançado da doença. Perfeito. E para prevenir, então, né, usar o protetor solar diariamente, tem algum FPS mínimo? Quais são aí as questões de prevenção mesmo dessa doença? É, com certeza o protetor solar, para quem trabalha em áreas expostas, é obrigatório. E para nós que trabalhamos em locais fechados, também é recomendado. Aquela lenda, ai, eu não pego sol. Não, a gente pega sol. Hoje, até se vê que quando vai à praia, a pessoa tem um cuidado maior em passar. Mas no dia a dia, a gente faz as atividades, vem para o serviço, vai num banco, vai num supermercado, você está se expondo, vai dirigir. Então, só que lembrar que é uma radiação cumulativa. Isso, a longo prazo, pode desenvolver no futuro um câncer de pele. Além do protetor solar, que o fator mínimo que a gente fala é o 30, né, o ideal mesmo, agora no verão, o fator 50, 60, que aí é bloqueador, as roupas, né. Então, hoje já tem várias roupas, o V-line, com proteção. Então, para quem se expõe mesmo, o ideal é usar as camisetas, boné, chapéu. Todos esses acessórios contribuem muito na prevenção. Hoje, se você observar as áreas que pegam sol, é onde não a roupa protege, né. Em mulher, o decote V, principalmente, é um lugar que a gente pega muito sol. Perfeito. Para a gente finalizar, então, agora você falou de mulheres. As mulheres têm o costume de usar aquele protetor solar facial em bastão, que também tem cor de base. É bom? Funciona também? É bom, funciona. E hoje, principalmente, está indicado para pacientes que têm melasma, que são aquelas manchas escuras, que a gente sabe que, além da proteção física, química, perdão, ele faz uma proteção física, então, é bem recomendado e pode ser usado por homem também. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Bom, tá aí, então, um pouquinho mais sobre o câncer de pele, né, a doença tratada nesse mês dezembro laranja. Eu volto contigo aí no estúdio.